Passo a passo, grão a grão, completamos esta construção. Não imaginas o poder que te deixaram na palma da mar. Recorra, corra, faixa o mar, rumo ao mar. É o grande horizonte que temos para os 10 anos neste caminho de Páscoa que queremos percorrer juntos, este caminho muito amplo, sem ainda aqueles objetivos tão particularizados para cada ano, porque em cada ano se renovam, são como que as grandes linhas de orientação. E neste ano que celebramos o 5º Congresso Eucarístico Nacional, que estamos no ano de oração antes do jubileu 2025, gostaríamos muito de sublinhar estes dois trilhos, conversão ao Evangelho, oração e vida espiritual. A Assembleia Sinodal, como a Assembleia Arquidioçana, são momentos mais amplos e alargados, onde todos podem participar, mas nos primeiros momentos era mais abrangente a todas as questões na Igreja, agora queremos apoiar-nos nestes trilhos, embora com toda a liberdade e a consciência e a sinceridade do coração de cada um na participação destes grupos sinodais, segundo o método da conversação no Espírito. É a escuta do Espírito Santo, é a escuta de uns aos outros, com respeito, com atenção, sem prejuízos, sem julgamentos, e depois prosseguir o caminho nos outros lugares de discernimento. e depois prosseguir o caminho nos outros, Coreia Sinodal, como a Assembleia